Sandro Lúcio É como diz o meu amigo Newton Lamas Pare de brigar com ela, meu maninho Sucesso! Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Vejo quanto o branco cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo Não brigue com ela Amigo, essa mulher que hoje é sua E que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss das madrugadas Já teve o homem que quis Deixou a vida que ela tinha Uma vida de rainha Pra viver só com você Hoje você bate que briga E provoca intriga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Vejo quanto o branco cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo Não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda Confesso que ainda Ela vai ser muito feliz Me lembro da casa onde morava Quantas vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado se ela for embora A saudade te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Vejo quanto o branco cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela